Você me deixa tão triste Todas as coisas que eu falo você me censura E diz que o nosso amor já está chegando ao fim Eu já te implorei, te pedi por favor Pra não machucar nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura procuro insistir Por que é que eu te chamo e você não vem Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso ninho de amor Eu já te implorei, te pedi por favor Pra não machucar nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura procuro insistir Por que é que eu te chamo e você não vem Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso ninho de amor Você me deixa tão triste Com esse teu sininho Parece até que você não acredita em mim Todas as coisas que eu falo você me censura E diz que o nosso amor já está chegando ao fim Eu já te implorei, te pedi por favor Pra não machucar nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura procuro insistir Por que é que eu te chamo e você não vem Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso ninho de amor Eu já te implorei, te pedi por favor Eu já te implorei, te pedi por favor Pra não machucar nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ouvir E nessa loucura procuro insistir Por que é que eu te chamo e você não vem Não vê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso ninho de amor Eu já estou precisando de alguém O que é que eu tenho Chega um dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Vivendo sempre correndo E o motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão Vivo e estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Teu amor é combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada nu e escuro Se você demora eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor Venha me socorrer 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 Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Não funciona sem você Teu amor é combustível Venha me abastecer Venha me abastecer Me socorrer 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 Me socorrer